Estamos aqui em Campos dos Guaitacazes com o doutor Wilson, ex-juiz federal e agora pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Doutor, muito obrigado por falar com a gente no canal Osmarim. O que o senhor pensa das guardas municipais? Olha, a guarda municipal hoje é integrante da segurança pública por determinação legal. E cada vez mais ela tem que se apresentar como tal para a população. O nosso programa de governo, ela é sim parte integrante, independentemente todas as guardas municipais dos municípios do Rio de Janeiro estarão devidamente armadas, treinadas e preparadas para enfrentar o crime. E a população precisa ter essa visão. Aconteceu isso com a Lava Jato. Sérgio Moro conseguiu trazer a população para essa operação e mostrando a importância dela. E com isso, a política o respeitou e a Lava Jato conseguiu progredir como hoje nós estamos assistindo. E não pode ser diferente com a guarda municipal. À medida que a população comece a ver que a guarda municipal é um serviço de qualidade, é importante para o município, está ajudando a combater o crime organizado, a criminalidade de uma forma geral, certamente, Eliel, ela vai pressionar a política para que a guarda municipal exerça o seu papel em toda a plenitude. E é, inclusive, o poder de polícia que a legislação hoje já permite. Perfeito. Hoje, com a Lei 13.022-2014, nós temos as atribuições específicas da proteção sistêmica da população. E um grande reclamo em todas as guardas municipais é como a Lei 13.022 vai ser aplicada na sua integralidade pelos prefeitos. Qual é o caminho para que nós consigamos que os prefeitos reconheçam as guardas municipais com a credibilidade, tanto jurídica como estrutural, que necessitam? Eliel, o que eu acabei de falar para você, a política é movida pela opinião pública. A população precisa saber. Primeiro que a guarda municipal existe no município, a guarda tem que fazer o trabalho de aproximação com a população. E não só a guarda, a polícia militar também faz esse trabalho e tem que fazer. As forças de segurança têm que estar integradas com a população para que a população sinta nelas uma parceria, uma parceria fundamental. Por quê? É através das forças de segurança que nós mantemos uma barreira entre o cidadão de bem e o crime. Por isso a importância de você trazer a opinião pública e aí o prefeito vai sentir também na obrigação de implementar na sua plenitude as guardas municipais. Perfeito. Para a gente concluir, a questão hoje de pré-candidato a governador em um estado que hoje tem problemas de segurança pública, intervenção federal, hoje as pessoas, como o grande administrativista Igor Alves Meirelles falava, as pessoas moram nos municípios. Então hoje, como pré-candidato a governador do estado, as dificuldades imensas e a segurança hoje, no reclamo, talvez até na mesma paridade de saúde e educação. Como equacionar esse tripé para a gente finalizar? Olha, da minha parte, eu vou ajudar os prefeitos. Os prefeitos têm dificuldades com as suas procuradorias municipais, até para encontrar bons profissionais de acordo com o salário que é oferecido. Então eu vou ajudar as prefeituras a terem uma melhor estruturação jurídica, até para que elas tenham mais segurança para poder implementar questões que hoje são um tanto quanto duvidosas sobre a sua juridicidade. E o governo do estado do Rio de Janeiro tem um grupo grande de procuradores do estado que vão ajudar aos municípios. Isso organizar em consórcios, em associações, para facilitar com que eles possam fazer intercâmbio de orçamento, de informações, e implementar políticas públicas de forma conjunta e não tão isolada. Isso é fundamental, isso é papel do governador. É integrar os municípios e dar um fortalecimento à municipalidade. Com isso que nós vamos avançar na nossa democracia. Doutor, boa sorte, parabéns pela fala, uma fala eloquente que Deus ajude a implementar. Um abraço. Doutor, boa sorte, parabéns pela nossa democracia.